Eduardo Costa e Leonardo, separação. Vamos cantar comigo? Uma canção que nos convida a cantar. Canção é essa gravada antes curada a Alberto e Adriano. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida foi o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde eu rei que eu te peço perdão. Quero sentir tua mão no teu beijo de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Grande canção, separação, que uniria as vozes de Leonardo e Eduardo Costa antes do projeto Cabaré. Quem sabe, se não foi essa canção, que inspirou os dois a de repente sentar e cantar junto nesse projeto. Você gostou dessa música? Viver essa época? Compartilha aqui, porque por aqui estamos conectados sempre nas boas notícias e nas boas histórias. E chegaria o ano de 1991 e a canção Você Ainda Vai Voltar, estouraria nas paradas de todo o Brasil. Uma canção que nos convida a querer cantar e dançar, né? Você ainda vai voltar. Vamos cantar comigo? Quando estou sozinho, meu olhar distante vai buscar no sonho o meu bem querer. E o meu pensamento, quase inconsciente, me traz de presente. Quem eu tanto amei, saudade vem. Numa furia louca, sinto a tua boca deslizando em mim. Saudade vem e de mim te afasta. Não tenho medo dessa solidão, eu acredito no teu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói, a vontade de amar. E a distância entre você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, do fundo do coração, sei que ainda você vai voltar. E um grande sucesso, mandando um abraço aqui para o frango rima do Clubinho do Karaokê. Onde você pode colocar na internet, Clubinho do Karaokê. Acessa lá e cante os melhores arranjos da internet. Deixar um abraço a todos vocês e... Estamos conectados por aqui. Me diz como vai ficar...